Se necessita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acerca-te a mis pantalons, dale Vamos a pegarnos como animales Se necessita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acerca-te a mis pantalons, dale Vamos a pegarnos como animales Encontrando meu ritmo, sente magnetismo Meu jogo de sedução é um perigo Nada é proibido